Comunicação visual é outro fator que faz a diferença, né? Desde a fachada, a sinalização dos corredores, ali indicando onde é que está o açougue, a padaria, os hortifruti, né? Apelos, assim, inclusive já na entrada alguma mensagem, né? Por exemplo, por que não há uma mensagem de dizer assim, que bom que você veio. Então tudo isso, né, a comunicação, ela dá uma diferença. Agora, é preciso ter o seguinte, pessoal, a apresentação é fundamental, não só na mensagem, como assim na apresentação da caligrafia, vamos dizer, dos números, do material, isso aí expõe assim um cartão de visita. Se não tiver, assim, um formato que dê, assim, uma qualidade, isso vai representar, né, que muitas vezes cria-se uma facilidade, ah, vamos fazer um cartaz aqui na corrida. Os números não saem como devem ser, o português muitas vezes não anda como deve ser feito. Então cartazes de preços não devem esconder o produto na sua promoção, né? Outra coisa, pode-se utilizar uns cartazes de ofertas de tamanho grande na vitrine, não mais do que seis, para não haver a poluição. Então, tem uma série de fatores que podem, assim, facilitar a que o cliente tenha, assim, se perceba o que ele está buscando, o que ele está querendo. É, a comunicação visual é muito interessante, porque eu falo com muitos proprietários dos supermercados, e é quase unanimidade, que é fazer bonito e fazer feito, dar o mesmo trabalho e o mesmo investimento. Então, muitas vezes, os supermercadistas, por sua vontade, por sua falta de experiência, ele faz algo que no final não sai perfeito. Então, é bom ter ideias. E aqui, essa videoaula, assim como outros cursos que nós temos, só para você ter ideia, nós temos um curso que é muito vendido, que se chama Layout de Supermercado, que ele fala sobre todas essas questões, mostra, acompanha o livro também, e desperta isso. A questão da boa exposição, da comunicação visual, do próprio layout. E, mais, tudo isso que nós estamos comentando com as videoaulas é para aumentar as vendas e fazer com que o supermercado, com essa utilização dessas informações, de centenas de dicas que estão aí, que sirva para todos os seus funcionários. Não é porque a pessoa é empacotadora, ou ela trabalha na reposição, no repositor, que fique só nesse espaço. É passar essas videoaulas para todos, porque daqui a pouco pode acontecer, dentro dessa equipe, alguns talentos, algumas pessoas que estão lá um pouco esquecidas, ou barradas, né? Então, ela começa a salientar, porque o que se percebe, já aproveitando, Fabiana, que há uma dificuldade de encontrar pessoas que queiram trabalhar em supermercado. Por quê? Ah, porque o salário, eu gostaria que fosse bem maior. Ah, porque tem que trabalhar no domingo, sábado, domingo e feriado. Ah, porque tem que ficar, assim, muito restrito aquilo. Não, é preciso dar oportunidades a todos, que tenham, assim, talentos que estão lá e possam ser, assim, utilizados para outras funções. Então, dá oportunidade, porque você dá motivação, porque a qualificação é fundamental e indispensável. e a qualificação é fundamental e indispensável.